Essa loja Nippon é o máximo, a gente fica olhando e descobrindo, sempre tem um produto interessante, uma promoção irresistível Venha pra Nippon, você vai comprar muito, vai gastar muito pouco, na verdade são mais de mil artigos em ofertas, gente Presente, utilidade doméstica, brinquedo, papelaria, bombonier, confecção, cama, mesa e banho Eles parcelam pagamento em 30, 60 dias sem juros pelo cartão de crédito, fazem lista de casamento E olha as ofertas que eles separaram pra você aproveitar aqui no Shop Tour Esse jogo de jantar tá lindo, hein? É chá, jantar, chá e café da Porcelana Schmidt, super luxo, custava 220 reais por 149 reais Um jogo maravilhoso, um presente sem igual Agora tem mais, se você tá querendo um suporte, olha pra você fazer aqueles jantares, até pra presentear, né? Faz uma vista bonita, é suporte pra pratos e talheres, custava 35 reais agora por 23,90, é muito barato Liquidificador Shield, esse daí tá saindo 27,50 reais, um preço muito bom, tem várias funções Custava 39, agora 27,50 E tem a banqueta, olha, essa banqueta de escada é super prática, ela é dobrável, tá? Custava 25 reais, agora você vai pagar só 14,90 Já imaginou? Não adianta ficar com a sua escada feia aí, dizendo que não pode comprar uma novinha Você pode, porque aqui no Nipom é muito barato E eles estão esperando por você com tudo isso e muito mais, gente Na Avenida do Cursino, 1464, Jardim da Saúde Abre de segunda a sábado, 1868, no domingo, da 1 até às 6 O telefone daqui é 578-1811 Nipom, um show com muitas ofertas pra você aproveitar Corra pra cá!